Na feira de capoeiras, o Rian tá com gado top, 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 só garrote de luxo, né Rian? Três boi aí, bonzinho. Acaba que dá um de comer. Aquela junta ali tá de quanto, Rian? Sete e quinhentos. Sete e quinhentos. Sete e quinhentos. Agora é a capa de revista, né? É, bom, bom primeiro. Já aqui adiante tá de quanto, Rian? Três e quinhentos. Três e quinhentos. Quer deixar o telefone em contato, Rian? Só na feira mesmo. Tem um ajeitado aqui? Tem, tem um chorinho. Ah, ainda tem um chorinho, pessoal. Olha a qualidade, ó. Aqui tem a junta capa de revista. E quem quiser comprar, tem que ver a capoeiras. A média de preço aqui, patrão? Aí tem todo o preço, meu patrão. Vai variando aí. Tem esses brancos aqui, dois e quinhentos. Esses pretos, é de quanto, Tito? Os pretos. É de quanto esses bons e pretos, Tito? Não compra no chico, não tem o preço. É de quanto, Tito? O senhor quer deixar o telefone em contato, patrão? Não, não, não. É só na feira mesmo. Tem que ver a capoeiras. Procurar por... Tito. Tem uma ajeitada aqui, seu Tito? Tem, tem. Tem uma ajeitadzinha aí. Obrigado pela atenção. Valeu, valeu, obrigado. Tu sabe que eu sou bom no negócio, pô. Tá de quanto sou a vaca, patrão? Sabe que é... A gente sabe pra vender, mas eu quero vender por três mil, mas eu só quero por dois ali. Estão meio atrapalhados ali hoje. Já batizaram, né? Dois mil reais botaram aqui, gente. De quanto é que é a junta, patrão? Oito e oito cento. É uma junta mansa de carro, não? É não, só assim. Tá bonitona, né? Tá bonita. Tem uma ajeitada aqui, patrão? Tem, tem um churinho. O senhor quer deixar o telefone? Não, só na feira mesmo. Quem quiser comprar, tem que procurar. Clailton. Pode vir pra cá. Pode vir. Pode vir que tem preço. Qual é a média de preço aqui do garrotinho, patrão? Dois e oito cento, eu peço. Garrotinho tá bonito, né? Tá ajeitoso, viu? Tem uma ajeitada aqui ou não? Tem sim. Tem um conversado ainda. Ainda tem o famoso churinho. Tem. E quem quiser comprar, qual o seu nome? Adinael. Tem que vir a feira. Exatamente. Qual é a média de preço das vacas, cidadão? Ser mil. Aqui é pra abate? É, pra abate. Agora estão graúdas, né? O senhor regula quantas arrumas? Trinta arrumas. Tem um ajeitadozinho aqui, patrão? Tem, tem. Tem, tem. Ele tem o churinho. Tem o churinho, tem. Quem quiser comprar, qual o seu nome? É. É, o Zé do Gado. Pode vir pra cá, né, seu Zé? É. Qual é a média de preço aqui, patrão? Três e duzentos e quatro mil essa. Três e duzentos e quatro mil essa. É vaca pra abate ou... Pra abate. Tem um ajeitado aqui, patrão? Tem um churinho. Olha, tem um ajeitadozinho? Tem. Quer deixar telefone? Não, só por aqui mesmo. E quem quiser comprar, tem que procurar. Vamos letra. Obrigado, hein? Qual é a média de preço aqui, patrão? Seis e trezentos. Tem uma nuviinha, primeira cria, pariu ontem. E tem uma vaca. Terceira cria, dando vinte e cinco no dia. É uma vaca boa, direito. Boa, boa. Primeira. O senhor quer deixar telefone? Não, só na feira mesmo. Procurar? Tiago. Tem um ajeitadozinho, Tiago? Tem um churinho, né? Tem a conversa. Quem não chora, não mama, né? É desse jeito. Tá aqui, gente. A cria da vaca tá bonita, hein? É. É um bezerro, hein? É um bezerro. Olha lá, gente. Obrigado pela atenção, hein? Valeu. Pode se levar. Um dia, um dia. Não, mas tá tirando só uma vez, rapaz. Ela tá tirando só uma vez. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. A minha é daqui. A minha é daqui. É a média de seis mil. A média de seis mil. Vacas paridas. Vacas paridas. Qual a produção de leite, patrão? Em torno de 18, 15. Tem uma novilhada de primeira aqui e só tem uma vaca. Essa vaca aqui é tudo novilhada. O senhor quer deixar o telefone em contato? Tem que ter que comprar o celular. Quem quiser comprar, tem que procurar o senhor na feira. Na feira ou em casa. Tem em casa pra vender. Tudo. Aí quem vai dizer é o camarada. É. Ele quem escolhe. De acordo com o gosto e até o gosto, né? É. Aqui, pessoal. E quem quiser comprar, então, pode vir pra Capoeiras. Obrigado pela atenção, viu? Aqui tem uma junta bonitona, gente. Ali, quanto é que é a junta bonitona? 11,500. Agora respeita a junta, né? Mansa de carro testada. Garantida, garanta. Garantida. Pronta pra trabalho. Pronta pra trabalho. Tem uma ajeitadozinha aqui? Tem, tem. Tem. Você quer deixar o telefone? Tenho, só vem a feira. Procurar? Já. Olha aqui, pessoal. E essa vaca também aqui. Tem uma vaca pra bate ou pra cria? Pra bate. E preço de tourar, né, garoto? Preço de tourar. Aí tem o chorinho? Tem, tem. Isso é pra vender ligeiro. Olha aqui, gente. 2,700. 2,700. Isso é pra vender ligeiro. Quem quiser comprar, vem pra Capoeiras. Pra Capoeiras. Nós estamos aqui. E a junta bonitona tá aqui também, pessoal. Olha lá. Tem ajeitado aqui também? Tem, tem. Aqui tem ajeitado também. E aqui tem um animal de luxo, rapaz. Tá de quanto é um animal bonitão, padrão? Olha lá, pô. Tá de quanto? Tá de quanto? Tá de quanto? Qual? Essa daqui? 4,500. 4,500, gente. 4,500. 4,500. Já tem gente negociando aqui, pessoal. Qual é a média de preço aqui, campeão? 4,800. 4,800. Tem um ajeitado? Tem um ajeitado, né? Tem um choro. Um chorinho, né? É. E quem quiser comprar, qual é o seu nome? Renan. Pode vir pra feira. Pode, hein? Que tem conversa. Toda hora. Olha aqui, gente. Qual é a média de preço aqui, patrão? 3,800. 3,800. Tem ajeitado ou não? Tem. Tem que ter pra sair o negócio, né, padrão? É isso aí. Você quer deixar telefone? Não. Só na feira. É no cara crachá. É. Quem quiser comprar, tem que vir a capoeiras. Tem que vir a feira. Tá de quanto ali o garrotinho, padrão? É. 2,500. 2,500. Vai. Tá de quanto aqui sua ajuda, Estadão? Bom dia. É. 3,200. Tem um ajeitado ou não? Tem, tem. Tem o choro, né? Tem o choro. 3,200 aqui, pessoal. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. 4,500. Olha quanto bonitona, padrão. Isso é 8,000. 8,000 reais aqui, gente. É a junta capa de revista, né, padrão? É, bom. É mansa de carro, não? É não, é não. O senhor quer deixar telefone, padrão? Não, tem não. Quem quiser comprar, tem que vir a feira. Tem que vir a feira. 8,000 reais. Outra é mais manha, cara. Você já sabe não, né? É. 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 O senhor regula quantas arrobas? Esse boi tem 14 arrobas. A de quantas arrobas em capoeiras? Olha, aqui é todo o preço. O boi está valendo 280, 260, 260 assim. É, 260. Até 260 eles querem comprar, mas está barato demais. A carne é cara e o boi, eles querem comprar barato. É o que não dá para entender, né? É. Ou seja, o consumidor não recebe desconto, né? Não. Aí, eles querem comprar muito barato. Agora, na hora de comprar, a roubação, o pessoal quer um chorinho. É, sempre tem a conversa, né? Ou, se não, um chorão, né? É, um chorão. Olha aqui, pessoal. E quem quiser comprar, pode procurar. É, pode procurar, até para vender. Qual o seu nome? Elin Duarte. Pode chegar na feira. Obrigado. Está aqui, pessoal. Valeu. Sabe quanto aqui é a sua vaca, Estadão? Bom dia. Bom dia. 5,500. A vaca é parida, né? Parida. Ela chega a produzir um leitinho, patrão? Muito, muito. Qual a produção? Uma caçamba de 15. Opa, uma vaca de luxo. É. O senhor está pedindo quanto mesmo? 5,500. 5,500. É. Tem um ajeitado. É, nossa, cabra sarreita, né? Tem um chorinho. É, tem. E quem quiser comprar, tem que lhe procurar. Ah, é. Qual o seu nome? Meu nome é Antônio. É só chegar na feira. Olha aí a vaca aí. Olha lá, gente. Aqui também tem um bezerro. O patrão parou para dar uma olhadinha na vaca. Foi, dá uma olhadinha, né? Para ver como é que é, né? A vaca está jeitosa, né? Está jeitosinha, rapaz. Bonita, hein? A produção dela é 15 litros. Vamos para a reação dela, que ela bota pegada, viu? Bom, já dá para molhar o cuscuz, né, padrão? É, olhar o cuscuz e comer de tarde, né? E a feira, como é que está? A feira está bozinha, rapaz. Está começando, né? Está começando, né? Está começando aqui, pessoal. Está em quanto o seu animal, padrão? 2,400, eu peço desse bichinho. Olha, está arrumada, né? Está arrumada, está. É ajeitosa. É ajeitosa. É ajeitado, padrão? Tem, tem o Chorinho. Ainda tem o famoso Chorinho. Tem, tem que ter. E quem quiser comprar é só procurar... Tem. Vem para a feira. É, para a feira. Olha lá, gente. É, já tem gente comprando a bezerra aqui, ó. E já botaram o preço na bezerra, né, padrão? Já, já botaram 2,000 já, né? Olha, está perto, né? Está pertinho, não está muito longe, não. Vai conversando, conversando, se entende? É, é verdade. É assim que está o negócio. É desse jeito. E quanto é o seu animal, Cidadão? Quanto de quanto? 3,500. Está sendo negociado. Está sendo negociado. É ajeitado aqui ou não? Tem a conversa. Tem, tem. Tem a conversa aqui. Olha lá, gente. Cadê o... É, aqui é um animal diferenciado, hein? É um animal de luxo, né, padrão? É de luxo, é de luxo. O senhor também parou para dar uma olhadinha. Parou dar uma olhadinha, né? Está ajeitosa, né? Ajeitosa, é. Quer deixar o telefone, vendedor? Oi? Quer deixar contato? Aqui é ligeiro, vende de ligeiro. Aqui não precisa contato, não. Está ajeitoso, né? Está ajeitoso, vende de ligeiro. Olha aqui, já tem um monte de gente olhando aqui, pessoal. E quem quiser comprar, tem que vir para Capoeiras. É de novo. E qual o teu nome, vendedor? Rafael. Só falar com o Rafael. Rafael. Valeu, Farinha. Está ali quanto aqui é a nuvilha, padrão? R$2,800. R$2,800? R$2,800. Nuvilha arrumada, né? Boa. Já botaram o preço, não? Não, botaram ainda não. O maior preço, R$2,300, não, quando eu cheguei. Achei R$2,300. Já ofereceram só na passagem. Só na passagem. A feira está começando, né, padrão? Está fraca hoje, isso? É geral, né? Geral, é. É o tal do real. Faltando, né? Faz-me rir, está bocada, né? É, é verdade. E quem quiser comprar, tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Procurar. É duro. Tem ajeitado aqui ou não? Tem. Isso tem um ajeitado, pessoal. Tem que vir à feira. Vamos aí. Pera aí Pega esse pião aí Pega esse pião aí Pega esse pião aí O que é isso? O que é isso? Ô bachinho vem pegar ele aí com você viu Vai Aquele lá Esse não é meu braço Eu vou amarrar Eu vou amarrar aqui Qual é a média de preço aqui patrão? Esse aqui é dois contos Esse aqui é do menino não sei contar não Saiu É dois meninos dos cidadãos Tem ajeitado aqui ou não? Tem um chorinho ainda Preço de torar De torar é para vender mesmo todo jeito O que quiser comprar tem que procurar É um pecuro que Achei pouco 1.500 conta Pega de Arapuca Só botaram 1.500 aí Só E eu vendi para os dois E ainda tinha o chorinho dos dois Ainda tem o chorinho dos dois? É Ainda tem Qual é o de vender aqui patrão? O de vender O de vender os cabem tá 1.800 eu vendo eles Olha aqui rapaz E bezer os graúdos né É graúdo é Porque não tem feira né O cara tem de vender o preço que vale né O pessoal tá sem dinheiro né patrão É sem dinheiro Dinheiro é curto O tal do Lizeu né Oxa é o Lizeu que acabou tudo Olha aqui pessoal E quem quiser comprar qual é o seu nome? Josia Pode vir para a feira né Josias Pode vir para a feira é Pode vir para a feira Tem um ajeitadozinho Tem um ajeitadinho Um chorinho ainda é Opa e com o chorinho fica bem melhor Chorinho fica melhor é É bem ver que é Pode vir para cá Vamos tratar Aqui também tem uma Lapa de boi rapaz Olha o boi graúdo aqui gente A picô do boi patrão Pessoal Tá amarrando ali o boi gente Qual o preço da vacaria patrão? Isso é 4.300 4.300 Ela chega a produzir um leite patrão? Não Ela tá apartada agora Tava dando o resto de leite Mas aí é pro cacete mesmo O senhor quer deixar o telefone Não Tem que vir a feira É Aqui é para abate É sim para abate Pô padre ele tá ali ó Qual é a média de preço aqui patrão? A preço aqui é 1.800 Um pelo outro 1.700 E tem a conversa? Boa Um choro grande O choro é grande O choro é grande O choro é grande E a feira como é que tá patrão? A feira tá começando agora Mas tem mais gado e mais gente comprando gado Tá melhor Animou né? Deu uma animada né? Vamos ver Dá mais tarde né? É verdade Mas sabe no final da feira Mas vai sair negócio se Deus quiser Vai se Deus quiser sai negócio E quem quiser comprar é só procurar É só procurar o Marcelo Pode vir para cá pessoal Eu acompanho você toda quinta-feira na feira de queijo de cachoeirinho É um feirão né padrão? Feirão grande né? E é para vender o gado Quem quiser comprar pode procurar Pode procurar Todas as sextas aqui em Capoeira Senta o dedo no like Tá de quanto boi patrão? Tomou em quatro e setecentos mesmo Quatro e setecentos E ele vai acender o coró dele Ó a maconha lá Tá pesando quanto esse bichão? Dezessete arroba viu? Dezessete arroba Hoje tá de quanto arroba? Duzentos e setenta E o pessoal ainda quer um chorinho né? Tem um chorinho ainda Tem um chorinho Tem um chorinho E quem quiser comprar é só procurar Procurar Cícero aqui na Fora no Cícero No quadro das vacas E o Cícero vai dar uma pitada agora né? Vai dar uma pitada nesse Continental 2001 Não é o de ler né? É bem esse jeito Senta o dedo no like Aqui já tá tendo negócio pessoal O cidadão tá dando uma olhadinha aqui né patrão? É tá olhando aqui Tá bonita a junta né? Tá bonito Acho que vou apertar o preço ou não? Cinco e duzentos Cheguei Cinco e duzentos Ele tá pedindo Cinco e duzentos Mansa de carro É não Agora tá ajeitosa versão Cinco e duzentos Cinco e duzentos Cinco e duzentos Vem aí Tá vendo Tudo certo? Tá nem quanto sua junta campeão? Tô pedindo ele seis e meio Seis e quinhentos Seis e quinhentos Seis e quinhentos aqui gente Qual é a média de preço aqui guerreiro? É meu não filho de Deus É meu não O senhor tá dando uma olhada né? É Aquela coisa Olhar não paga nada né patrão? É Não paga nada pra olhar É um piquete É um piquete É do menino ali de cabelo Qual é a média de preço campeão? Ô meu patrão É a média de quatro mil cento aí Aqui só junta Só junta aí Junta top né? Só tudo bom Tudo bom primeira Vem aqui Brasileira Vem aqui Vem aqui Vem aqui Prazer Vem aqui Vem aqui Brasileiro Três e meio Qual é a média de preço aqui, campeão? É do rapaziada? 4,500, major 4,500? É As juntas? Rapaziada, 4,500 Tem um ajeitadozinho, padrão? Tem um ajeitadozinho aí Nem a conversa? Tem Você quer deixar telefone? Só na feira mesmo Quem quiser comprar Tem que falar com Roberto E tem um chorinho Olha lá, gente E aí 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 Tá de quanto os bezerros de luxo, patrão? Que é isso, eu tenho pra vender. É a quatro e quinhentas, paredes. Quatro e quinhentos. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Tá de quanto os seus bezerros, cidadão? É duas bezerrinhas. Tá de quanto as bezerras? É dois mil, as duas, a mil real. Tem ajeitado ou é mil quanto mesmo? Tem, eu tenho ajeitado. Pô, olha aqui, gente. O senhor quer deixar telefone, patrão? Não, não, aqui é na feira mesmo, aqui é pra vender na feira mesmo. Aqui não vai demorar não, né? É, não, vai não. Porque bezerra não é fácil de encontrar, não. É, não, é difícil. Aqui, pessoal. A partir de mil reais. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Qual é a média de preço, cidadão? É de 600 a 700. Vai ver os outros, Felipe. A partir de 600 contos, gente. E a roca grande desse lado de pai pra cá? Desceu as três. Olha em quanto o bezerro de luxo, garoto. Eu peço três, 200 dele. Agora aqui é o capa de revista, né? E já botaram o preço ou não? Já. Botaram quanto? 2,700. Olha aqui, pessoal. Já botaram 2,700. É topado, né, cidadão? É bom. O senhor até parou pra olhar, não foi? Tem ajeitado, jovem? Tem, tem ajeitadinho. Tem o chorinho, né? Tem. Olha lá. Quer deixar o telefone, garotão? Não. Só na feira mesmo. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Pegando ração? Comendo tudo, já é mamãão. Bicho, coma até papelão. Come tudo, tudo, tudo. Tem ajeitado, padrão? Tem. Tem um chorinho, né? Um chorinho. Só quer deixar o telefone, não? Não, não. Quem quiser comprar, tem que lhe procurar. É. Aqui, pessoal. A partir de 700. O resto é dois agora, viu? Quanto é aqui, padrão? Quanto é duzentos? Quatro e duzentos E tem preço, tem preço Olha aqui, agora é promoção É Black Friday hoje, Raquel Quatro e duzentos aqui, ó Quanto é a média de preço, campeão? Cinco e quinhentos, pessoal Tá arrumado os animais, né? Arrumado, o gado é arrumado, é bom Aí só faz o trato, o carro botou o trato Quando for por trinta dias, o carro tá ganhando Basta Jesus mandar uma chuvinha Mandou, o carro já tem dinheiro no bolso Graças a Deus tem chovido muito, né? Ah, e vai chover mais, que Deus tá no céu Nós não merecemos, mas ele manda de todo jeito É verdade É verdade Se fosse pra mandar por um medicamento da gente Não mandava um pingo, né? Aí ele não liga isso, não Porque ele é o pai de todos E nunca vai deixar de ser Agora o filho tem que procurar mais ele, né? Não procura, né? O caba só procura cachaça, mulher e barai Aí fica difícil Quer dizer, o caba só se lembra de Deus Quando tá numa mal, né? É dentro do poço Aí ele diz, ó Jesus Tô precisando de você Agora é pra dar fé antes, né? Mas não dá, né? Infelizmente não dá, né? Tem um tempo de vaca gorda e o caba não lembra, né? Ah, não, não, não O caba faz tudo O caba faz feijão, faz mito, faz arroz Agora, quem sabe fazer, tem que fazer no verão, né? É verdade Aí só faz quando tá chovendo, né? Aí não é ele que faz, né? Obrigado pela sua atenção, viu? Muito obrigado, digo eu Aqui, pessoal Quem quiser comprar, tem que vir a capoeiras E o bom que tem um ajeitadozinho Tem um chorinho aqui, né? Ah, com certeza, né? Não é palavra de rei, não, né? Não, não, não E nem pode ser Não, não Senão não sai negócio A palavra que joga é a Jéssica É verdade A gente tá direto de capoeira Senta o dedo no like, Nazareno É, JM Madeireira Tá lá em Cupira, Pernambuco, Raba Aqui só vacas Já tá tendo negócio aqui, pessoal Tá feito Aí, cara, tudo vai ficar em entrevista Daí Nada E aí E aí E aí Qual é a média de preço da vacaria, patrão? Tem todo preço aí. Tem essas Gs aí a 4 mil. Tem essas outras misticinhas aí a 2.700. Aqui estão solteiras. Tudo solteira. O senhor quer deixar o telefone, patrão? É qualquer coisa procurar aqui na feira mesmo? Procurar por... Mica. Ajeitadozinho ou mica? Tem, tem sim. Tem que ter uma ajeitada. Tem a conversa pra ser um negócio? Tem, tem que ter. Agora é animais topados aqui, né? É, tem animal bom aí. É só vir pra capoeiras? Só aqui em capoeira mesmo. Muito grato, viu? Valeu, patrão. Qual é a média de preço aqui, patrão? A mil e trezentos. A mil e trezentos. É preço promocional. É. E aqui todos comendo ração, todos saudáveis. É, na medida. Tem uma ajeitadozinha, vendedor? É. Tem um chorinho? Tem um chorinho ainda. Ainda tem um chorinho, é? É aquela coisa. Quem não chora... Não mama. É o ditado popular, né? É. Quem quiser comprar, pode procurar. É. Pode vir a capoeiras. Na hora. Qual é a média de preço dos animais, patrão? Papai, o preço hoje é mole, isso. Mole mesmo. Ninguém quer hoje, não. Abaixo de dois quinhentos aí, ó. Esses bichão aí. Cinco mil aparelhas. Já dá montinhos, né, cidadão? É boinha, é boinha. Cinco mil aparelhas. Esse outro por dois pontos, ó. E os pequenos? Os pequenos é mil e quinhentos. Ah, um e quinhentos. São mil e quinhentos os dois, né? Ah, os dois. É. E aí, Tirei? Olha lá, gente. Tem telefone, patrão? Tem não, tem não. E aí? Nem que via-feira, gente. Um e quinhentos aqui. Um e quinhentos aqui, ó. E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Um e quinhentos aqui. Qual é a média de preço aqui, patrão? A média de preço aí é três mil, mas tem preço pra vender. Deixa eu rodar ela pra você ver. Agora é boa não, mano. Só branco. Ó, vê. Fica desrolido, ó. Fica desroci. Fica desrolido, ó. Vai, vai, vai ali. Vai, vai, vai ali. Agora o primeiro, ó. Fica desrolido, ó. Olha aí, gente. Faça o telefone aqui, padrão. O telefone é 9920-3231, DDD87. Aqui tem um total de quantos? Tem 12. Ah, isso acaba de comprar. Tudo aí a 2,800 eu vendo. A 2,800. É, a 2,800. Agora é um gado de primeira, né, padrão? É, de qualidade. Os interessados podem ligar. Pode ligar. Aqui, pessoal. É gado de luxo. Vai passar gado aqui, gente. All right. Boa! 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 Qual é a média de preço aqui, cidadão? 2,700. Agora a gente percebe que o gado está bem cuidado, né? É. Aqui é da sua cria, cidadão? É, nós revendo, nós compro e revendo. O senhor quer deixar o telefone? É, 98039919, falar com o Bobó. DDD 87? É. Tem uma ajeitadazinho aqui? Tem, sim, tem, tem. Olha aqui, pessoal. É um gado já agraúdo, hein? E quem quiser comprar, pode ligar. Tem uma linha nossa também, ele está lá, querendo falar com ele, aquela outra lá. Qual é a média de preço lá, padrão? Aquela outra, aquela outra é com ele, aquela outra, não é seu problema com ele. Mas é boa aquela ali, viu? Boa também, viu? O mesmo gado. Pode lá começar, que ele lhe dá um... ... I'll, I'll, I'll... Uh, ho, ho, ho..." Oh, ho, ho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL